É o fim, é bata pra squentar Da, da, vamos lá Quero comer, npolitinha cá dormir Quero pôr pra npolitinha cá dormir Quero pôr pra n disconnected dormir Quero pôr pra n Rosa, a delusão A delusão, a delusão São bombadas, até no são A delusão, a delusão São bombadas, até no são É bata pra squentar Quero pôr pra nclockwise Quero pôr pra nnak ward dormir Quero pôr pra n Rivbull Quero pôr pra nכשarias Fala o papo nega pra dormir Até no chão, até no chão, até no chão, até no chão São bombadas até no chão, até no chão, até no chão São bombadas até no chão É pra tapas cantar Vamo lá DJ Mostardo já nega Tá certo lá o colar só tu tebe Fuma a cama do chão Montague Vem fazer o Pascarencho Vem fazer o Pascarencho Esta noite não é pra dormir Vamo lá Ela é toda albada toda louca desse Unibap E não me faz assim Vai, até no chão, até no chão, até no chão, até no chão É pra tapas cantar Quero comer ninguém quer dormir Quero papai ninguém quer dormir Quero papai ninguém quer dormir Quero papai ninguém quer dormir Até no chão, até no chão, até no chão São bombadas até no chão São bombadas até no chão É pra tapas cantar Quero comer ninguém quer dormir Quero papai ninguém quer dormir Quero papai ninguém quer dormir Quero papai ninguém quer dormir Só até no chão, até no chão, até no chão Até no chão, até no chão São bombadas até no chão São bombadas até no chão É pra tapas cantar Ai sim, vamo lá O ganchão, ganchão, ganchão Que você bem sabe Tá só brincar com os combates Mudado e vem fazer a mistura Tudo bem que eu compro Caranjo com todos que tem com todos queijo Vamo lá Quero comer ninguém quer dormir Quero papai 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 ninguém quer dormir Só até no chão, até no chão, até no chão, até no chão São bombadas até no chão Até no chão, até no chão São bombadas até no chão Quero comer, ninguém quer dormir Até o chão Até o chão Até o chão